Eu quero reconstruir. Obrigado, eu queria. Eu quero contar contigo, eu quero. Regênio, queria te perguntar duas coisas. Primeiro, você falou sobre uma plasticidade intrínseca que estaria na parte do organismo que está desacoplada do ambiente, que seria, de uma certa maneira, independente do entorno. E você falou muito brevemente, eu gostaria de ouvir um pouco mais o que seria essa plasticidade intrínseca e como algo pode ser, de uma certa forma, independente do entorno. A outra questão tem a ver com a relação entre autonomia e significado. Se você entende que os organismos vivos são, desde o início, produtores de significado ou se o significado emerge a partir de um determinado nível da organização biológica. E, finalmente, então, já vou fazer uma terceira, se você vê uma relação entre uma abordagem, se você acha que a abordagem mecanística dá conta da ideia do significado, se os mecanismos por si só são capazes de introducir significado. A ver, o primeiro, a plasticidade independente do entorno. Como que não há nada independente do entorno, mas, lembrem-se, que falávamos, por exemplo, quando veíamos os genes, os níveis mais arcaicos de a organização biológica vão ficando ficando, se vão congelando. Por isso falo do frozen cells. Onde se vê melhor o estado congelado é justamente a organização molecular. O código genético é universal. As secuencias básicas de os genes e todos os organismos são as mesmas. E os modos de expressão de isso são basicamente os mesmos. O que quer dizer isso? Que há um congelamento, e o estado atual dessa organização genólica é independente das condições atuales do meio ambiente. Isso é uma adquisição evolutiva congelada e que faz parte da organização genólica do que existe hoje em dia. Mas não há nenhuma condição do meio ambiente que directamente nos vai mudar o código genético. O que é 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 o que é? Sim embargo, o código genético básico em esse exemplo é plástico porque é redundante redundante, há mais de um color que especifica para o mesmo aminoácido mas o que quer dizer que podem haver muitas variantes neutras e as variantes neutras jueguem um papel como possibilidade isso é uma maneira de ver é dizer, porque não é o mesmo uma sequência X em um genoma que outra genoma porque a sensibilidade por mutação a nova é diferente segundo a sequência atual e real que o tenha então, a neutralidade é uma maneira de ver aqueles elementos que, se bem existem independente do meio ambiente atual e das condições actuales podem dar posibilidades então, agora, generalizemos generalizemos a outros niveis da organização biológica por exemplo isso tem que ver com o papel positivo que ven as condições digamos, por exemplo uma vez, um ancestro comum que tinha a sirentria do vertebral e foi selecionado porque isso lhe permitiu sobrevivir na luta e competência por os recursos sem embargo, não podíamos dizer que ela estiver trancada ou impedida a evolução respeitando esse plan funcional salieron 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 aves salieron mamíferos de 15 especies e o plan funcional se mantém estático se mantém fico então, é nesse sentido que se uno pensa em termos dinâmicos ter constrições não sempre é negativo também é suerte de possibilidades o que passa é o que está dizendo por onde qual é a possibilidade real as possibilidades reales não são qualquer coisa imaginável são as que consultam as restrições estruturales existentes mas que são afortunadamente plásticas então acho que esse elemento estrutural e a nível por exemplo do sistema nervioso as conexões reales que se instauram entre neuronas tem que ver com a experiência da vida os processos de aprendizagem acondicionamento ao meio etc mas que são apenas uma fracção das conexões possíveis então temos um mundo de possibilidades independientes do meio ambiente mas que como possibilidades são um factor criativo generativo não sei se isso responde parcialmente à pergunta a outra é a autonomia do ser cliente como criador de significado dices o significado emerge em algum momento da hierarquia da vida ou se ele é o definidor da vida bueno é isso é uma pelea é muito grande eu sou dos que creem que a semiosis é biológica principal de mim é a partir de mim é a partir de mim que é tudo o que é vivo é semiótico desde o momento em que por exemplo temos um sistema celular primitivo se utiliza uma enzima uma proteína para degradar fósforo mas que degrada a ATP porque me dá a fuente de energia essa enzima que tem x bioquímica para essa entidade significa energia ou processamento já tem uma significação ali ligada a o biológico eu acho que a semiosis a semântica o de fazer sentido é inerente a vida a vida é a maneira como a natureza se vai dando sentido a ela mesma na conversa eu diria não é exclusivo de os seres humanos e o último vai ligado a isso porque um sistema mecânico pode dar lugar a significado é o que tu perguntas não? aqui há uma discussão muito interessante porque que é um sistema mecânico um sistema mecânico é um sistema causa efeito onde a uma causa corresponde um efeito porque há uma intermediação dada por uma lei determinista a lei determinista é fixa e imutável e em nenhum momento perguntamos de onde apareceu essa lei então em sentido de a filosofia mecânica e como se maneja a visão mecânica é impossível que saibam significados é impossível é impossível mas há uma discussão que propõe Peirce quando diz que a lei mecânica é um hábito incorporado na matéria e se a lei mecânica é um hábito incorporado na matéria então tendríamos que já não somente a simiosis abarca o universo do vivo mas o universo em geral agora para ver isso de que o hábito está incrustado encarnado em body é um dos termos que se usa no mecânico eu acho que a filosofia mecânica não permite ver isso mas a física sim eu sim porque por exemplo quando temos sistemas físicos termodinâmicos lejos do equilíbrio aí um já pode falar de que um estado não condiciona uma outra uma outra senão como uma possibilidade e que em um contexto tal possibilidade se faz mais provavelmente que outra então aí um começa a ver que as possibilidades de meter a significação do físico são muito difíceis mas poderia ser possível mas isso nos leva ao ponto da irreducibilidade do vivente e da significação é a dizer a emergência da vida é como a emergência da vida cristiana é a dizer a emergência de a primeira restricção que me deu entre uma causa para producir um efeito e então poderíamos dizer que se me das conta que o mecânico não dá lugar a a significação que o mecânico nessa esse discute de arquivos biológicos a gente mais ou menos muitas vezes ver com seus elementos dentro dentro dos níveis eles fossem mais ou menos independentes e a gente considera que os níveis são discretos mas isso é violado todo o tempo a gente tem desde o nível genético nós temos genes invadidos com genéticos de uma determinada espécie quando a gente vê por exemplo uma célula formada na metade de vários outros dois organismos três organismos se fundindo formados na célula quando a gente está falando de indivíduos por exemplo nós começamos como célula e depois estamos formando os indivíduos então o que é o indivíduo o que é o nível celular quando a gente está falando de populações a gente fala as populações como se fossem independentes elas frequentemente são abertas assim como as comunidades são abertas assim como os ecossistemas são abertos e quando a gente pensa em funcionamento a que nível está todos eles interagem na verdade então a minha pergunta é se a gente não está precisando trabalhar um pouco mais como uma lógica mais fuzzy incorporar essas incertezas de de barreiras de limites quando a gente discute hierarquias e organizações eu tomo o que eu como uma uma sugerência um conselho sim claro e por isso em algum momento puse a figura de Kessler que eu puse outra que era a intenção de mostrar que entre os niveis há muitos tipos de relações e que o 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 que as interacciones entre niveis adyacentes para arriba ou para abaixo tem mais de que o que o que o que o que o interacciones entre niveis não tão adyacentes mais alejados mas mas interacciones com os niveis mais alejados são menos frequentes mas podem ter efectos desbastadores por exemplo o meteorito que accidentalmente de um sistema superior cósmico ou sistema solar golpea a Terra e destrua dinosauros se nos está cayendo todos os dias pero quando caiu cambiou o curso de toda a revolución biológica creo que é algo assim o que tu me dices ou por exemplo un nivel inferior chamado inferior molecular dispara un epidemia viral que pode extinguir a toda una especie ou una población una epidemia de catástrofes terribles de los humanos por ejemplo un nivel molecular algo que ven en nivel inferior e repercute ou por ejemplo un nivel de adrenalina que alguien se le sube en un estadio e grita fuego puede generar muertos en el macrosistema que es la población que está metida encerrada en el estadio pero la descarga por adrenalina interna o sea que si pero esos efectos devastadores de los niveles más extremos son menos frecuentes los más frecuentes son los niveles de aceites y lo que yo quiero decir es que en esos conflictos de interacción entre niveles es que surge la novedad porque surge el ajuste del nivel en cuestión y el nivel en cuestión no solamente se ajusta sino que en ese ajuste da las posibilidades de una reunión de una relación diferente y por lo tanto de una emergencia también a nivel escalar pero si lo que tú dices es un que agradezco mucho carlos pero es el problema de todo modelo es una simplificación de la realidad siempre bueno voy a hacer un último comentario tal vez y y vamos a volver a tarde una cosa que me preocupa en este estudo es que vimos un momento de una biología de mudanza bastante grande en las ideias biológicas por por ejemplo algunos años se hablar que habería una plasticidad fenotípica que sería origen de una formación genética sería absolutamente rechazada por un lamarquismo sem a menor possibilidad de pensar como essa plasticidad fenotípica que é assimilada geneticamente pode ser pensada por mecanismo de dar listas sem nenhum problema o predomínio do gene como aquela mini consciencia que faz tudo dentro da selva cada vez mais desafiada e a minha preocupação é muito com a formação das novas gerações de biólogos como é que a gente corta o ciclo que a maioria dos professores dos biólogos que estão se formando não tem a menor noção do que está acontecendo de mudança teórica na biologia atual pela fragmentação do conhecimento biológico pela disciplina de especialização o cara vira taxonomista de porífera e nunca mais ele lê mais nada do que a taxonomia de porífera o mundo muda mas se não mudou a taxonomia de porífera nada mudou o mundo biológico e as gerações de alunos vão sendo formados assim o mundo de coisas estão mudando e a mensagem tem muita dificuldade de chegar a esses alunos então noções com plasticidade fenotípica tendo o grau de consequência evolutiva que hoje a gente concebe não está na formação de maioria dos biólogos maioria dos biólogos ainda aprendem uma visão de gene de vida muito gene cêntrica DNA cêntrica o desenvolvimento é ensinado de um ponto de vista tão morfológico tão sem processo sem evolução eles falaram absolutamente irrelevante com a formação de biólogos a não ser que ele vai virar um médico de teratogênese talvez a adolescência apenas da castra inclusive uma tendência que é muito importante no século XX que é no entanto é marginal que é a tendência organicista na qual eu, você eu e eu e todos bastante associados que perdeu a luta contra a tendência molecular em meados do século XX ela vem pela margem influenciando um pouco a formação desse biólogo e ela é vista com frequência pelo pessoal mais molecular pelas pessoas na tendência mais molecular como um tipo de misticismo como se acreditar que o DNA controla a vida inteira não fosse mais místico ainda a única maneira do DNA fazer tudo que as pessoas ensinam aos biólogos que o DNA faz é se ele for um mini-deus é a única possibilidade dele fazer tudo que se diz que ele faz é muito mais místico do que falar em emergência então a minha pergunta é a sua experiência na Universidade Nacional de em que medida você tem conseguido fazer essa mensagem chegar às novas gerações de biólogos e como o que a minha pergunta a minha pergunta pode dizer É uma concepção do mundo de trás dos programas acadêmicos, uma concepção reducionista, atomista, completamente mecanicista, então é difícil, é difícil. Em ambiente da Universidade Nacional onde eu vivido, temos a liberdade de catedra, afortunadamente, e isso se respeita e se cumpre. E temos que o aluno é muito crítico, não com o planejamento do professor, sim ou não, mas com a coerência dos argumentos. Isso é algo que eu tenho tratado de que se faça. É a dizer, não é tanto que conclui o estudante seu ensaio. Eu sempre escrevo um ensaio aos estudantes criativos, uma narrativa. Desenvolvendo uma ideia, mas o que se califica não é a ideia, mas a coerência dos argumentos para defender essa ideia. De tal maneira que o estudante aprende que você pode sacar cinco defendendo a Darwin, mas também pode sacar cinco defendendo a Darwin. É a coerência dos argumentos que interessa. E isso é um elemento que está gerando discussão e polêmica, mas igual, é uma minoria. Como o Jus Leni, que vai vir aqui, e alguns estudantes do grupo de manejo de biologia teórica, que nos temos metido no tema epistemológico da ciência, que eles sim captam isso muito bem. Mas entram no conflito, então, que habilidades me está dando no mercado profissional. Então, tem que sobrevivir, tem que ser atuar na arena ecológica. E então, o muito teórico, aparentemente, não serve e se reforça a visão tradicional. Mas sim, é um problema. É um problema que tem que resolver, não só na universidade, mas nos colegas. Uma experiência que tive muito satisfatória com isso, foi que a Universidade Nacional, onde eu trabalho, gerou uma maestria na ensenança da ciência. Mas, ojo, a maestria era para professores de química, física e matemática. Não mais. Resulta que um dia tivemos uma reunião, e eu era o vice-presidente da faculdade, e me disse, mire o programa que apresentamos. E eles se queixavam de que a química tinha os mesmos defeitos, a física e a matemática. Eu lhe disse, a biologia, não. Não, sim. Então, já veio o debate, e se logrou fazer um curso de biologia, de epistemologia crítica da biologia, para maestros de colégio. E eu acho que é uma vía para chegar a isso. Já vão dois grupos de maestros de colégio que têm isso, e eles têm evaluado bem esse aporte. Eles diziam que não haviam descobrido que na biologia também se podia levar essas discussões a certos níveis nos mesmos colegios. E isso parece uma experiência muito maravilhosa que está mais cedo do Universidade Nacional. Eu queria agradecer o Rio. Então vamos ao almoço e voltamos às duas. Muito obrigado. Foi com a Stand By vivo. Obrigado. Muito obrigado.